A Recolva escolheu seu banco de enredos bíblicos em busca da substituta de Reis e parece ter encontrado. A emissora do Bispo Edir Macedo vai adaptar pela terceira vez a história de Sté. Assim como Reis está recontando a trama do Rei Davi, que virou minissérie em 2012, a rainha da Pérsia deve resgatar momentos importantes de Sté, uma das mulheres mais importantes da Bíblia Sagrada. No livro, ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Judia, ela foi criada pelo primo Mordecai na Pérsia, pois era órfã. Com o novo título, a história de Sté volta a Recolva pela terceira vez em apenas 25 anos. É a terceira vez que o canal ordena uma produção sobre a rainha Pérsia. Em 1998, a Recolva firmou uma parceria com a JPO Produções e produziu uma minissérie em 10 capítulos, de 14 a 25 de dezembro, estrelada por Daniela Camargo e Giuseppe Oristano. Em 2010, no início dos investimentos bilionários no gênero das novelas bíblicas, a história de Sté voltou com mais tempo no ar. De 3 de março a 1 de abril, com Gabriela Durlo e Marcos Pitombo nos papéis principais. A Rainha da Pérsia, escrita por Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo, está em seu vigésimo capítulo de produção. A emissora faz segredo a respeito da estreia.